Bom dia, boa manhã de quinta-feira a todos nós, passando aqui para dar continuidade a nossa reflexão semanal e hoje aqui num cenário diferente, tendo como pano de fundo aqui essa paisagem maravilhosa, estou aqui no Mirante, na cidade de Barbacena, eu queria ter feito essa reflexão, tendo a cidade como pano de fundo, mas o sol está vindo de contra a tela e não foi possível, mas vamos lá para essa reflexão aí, para mais um aprendizado, para mais uma, digamos assim, mais algo novo que nós podemos aprender através de uma história, eu amo contar histórias, vocês sabem disso, aprendi isso com o meu mestre Jesus e é a melhor maneira de levar clareza e entendimento das pessoas, então a história conta que um rapaz, ele estava dirigindo por uma BR e ele precisou parar para abastecer e de repente ele viu um posto de gasolina, encostou e quando ele deixou o carro ali na bomba, aos cuidados do frentistas, ele falou, olha, eu vou aqui na loja de conveniências do posto e estou voltando e quando ele estava se dirigindo nessa loja de conveniência, ele percebeu que na porta dessa loja havia um cachorro, um cachorro grande, chorando muito, o Ivandro chorando muito e achou um pouquinho curioso, mas ele levou e entrou para dentro da loja de conveniências, comprou lá o que ele precisava comprar, uma água, um chocolate, seja o que for e quando ele estava ali agora no caixa, ele perguntou para o atendente que estava ali, né, fazendo o recebimento das compras, olha, tem um cachorro lá fora que ele está chorando tanto, aí o recepcionista disse para ele, ah, ele já tem um bom tempo que ele está assim, nessa choradeira toda, há vários dias que ele está nessa situação, o cara falou, mas você sabe por que ele está chorando? E a pessoa respondeu para ele, ele falou, cara, é que ele está sentado em cima de um prego, aí o rapaz sem entender muito da situação curiosa, perguntou para ele, cara, mas por que esse cachorro não sai de cima desse prego? O atendente olhando para ele, meditou um pouco e respondeu, eu acho que é porque não está doendo tanto, não está incomandando tanto ao ponto de fazê-lo sair de cima desse prego. E o que nós podemos aprender com isso, né, sobre quais pregos nós estamos assentados, quais são as nossas dores emocionais, quais, qual é a nossa zona de conforto, né, esse prego é a nossa zona de conforto, sobre quais donas de conforto nós temos, nós estamos assentados durante um bom tempo. E nós estamos ali naquela condição do cachorro que chora, reclama, uiva, mas não toma atitude, ou será que nós estamos nos esforçando, nos esmerando, para poder sair dessa condição. Eu conversei com um amigo meu outro dia e a gente percebeu que muitas pessoas não querem conhecer a verdade, não querem ter autoconhecimento e ter clareza, porque a partir daí elas têm medo da responsabilidade de assumir o papel do que elas vão ter que ser quando entenderem esse processo. E isso gera desgaste, né, isso gera queima de caloria, vamos dizer assim. Então eu queria que você refletisse hoje sobre qual prego você está sentado. E o quanto isso tem te incomodado? Será que tem te incomodado o suficiente para que você saia de cima desse prego? Eu sou terapeuta, eu sou especialista em hipnose clínica transformacional, PNL, coach. E eu quero te dizer que eu também, durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei sentado em cima de um prego, chorando, lamentando, murmurando, incomodando as pessoas da minha volta, causando preocupações para as pessoas da minha volta, da minha família. E até que um dia eu falei, não, chega, basta, eu quero sair de cima desse prego, eu quero tomar as rédeas da minha vida na mão. E buscando de Deus, ele me trouxe essas técnicas aí da hipnose, do PNL, do coach, e essas ferramentas de Deus me ajudaram a escrever uma nova história. E hoje eu estou aqui estendendo a mão para você que está sobre esse prego, que te machuca, que te fere, para te ajudar a sair dele. Porque muitas vezes esse prego está incomodando, nós temos vontade de sair, mas não sabemos como. Então eu estou aqui estendendo minhas mãos para te ajudar a levantar esse prego e viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz, não uma vida medíocre limitada, porque não foi para isso que Deus nos trouxe esse mundo. Então eu estendo aqui minhas mãos, eu espero que você aceite. É só você deixar uma mensagem no meu direct ou no meu WhatsApp, é 319-8229-7436, eu vou te retornar. E vamos lá, vamos juntos, vamos nos ajudar, porque eu quero te dizer que sair de cima desse prego representa viver uma vida mais feliz, mais congruente com o que Deus nos trouxe para viver. Ninguém merece viver ali sentado em cima de um prego por anos e anos e anos. Não que as lutas vão parar de vir, mas tendo clareza e autoconhecimento, nós vamos ter condição de encarar melhor, de entender melhor esse processo e nos tornarmos pessoas melhores. E se a gente quer viver no mundo melhor, nós precisamos nos tornar melhor e ajudar pessoas a serem pessoas melhores. Então quando eu sair de cima desse prego, eu me tornei uma pessoa melhor. E hoje eu quero te ajudar a sair de cima do seu prego também, para que você se torne uma pessoa melhor. E o mundo é feito de pessoas, e pessoas melhores tornam o mundo melhor. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas felizes tornam outras pessoas felizes também. Então eu estendo aqui as minhas mãos e espero que você aceite. Deixe uma mensagem no direct, envia para mim uma mensagem no WhatsApp, 319-822-297436. E permita que eu seja esse instrumento de Deus na sua vida, como outros foram na minha, para te ajudar a sair de cima desse prego e viver uma vida mais plena e feliz. Tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, que está por vir. E Deus abençoe a nós todos. Amém.